Fala galera, Master, gravando aqui pra vocês aqui, tá ligado né, Super Futebol 2020 Galera, meu amigo Gugu Games aqui, ele fez pro PPSPP um mod aqui de Super Futebol né, cara Tem vários times aqui, várias ligas, cara, tá top Vai tá o download aí na descrição pra quem quiser baixar E eu vou aqui de Bayern vs, calma aí, deixa eu procurar aqui Inter do Milão Galera, vai ser um jogaço, então bora lá, tá ligado Tá ligado né, cara, tá ligado, vai ser top Galera, vai ser top Pra você ligado na Globo, uma boa tarde, já são as imagens, primeira vez que a gente acompanha o protocolo das equipes dos atletas entrando na arena esportiva Que a gente transmite aqui na Globo, pra você ligado na Globo, os torcedores já estão animadíssimos Então a gente aproveita enquanto os times vêm pro campo Caio, é jogo pra arrepiar né, jogaços Hoje é um dia pra gente ver a arbitragem europeia em estilo diferente da sul-americana, Paulo César? Em estilo diferente de alto nível, esse é o sexto jogo dele na competição Pra você ligado na Globo, como o pessoal do futebol costuma dizer O próximo jogo é sempre mais importante E a bola vai rolar, daqui a pouco o Caio pra contar pra gente a avaliação que ele faz dos dois times A experiência de jogo promete fortes emoções O importante é nesse jogo, garantir a vitória E o que é isso? Quero amor, acertar o carro e chance De só montar as coisas É uma coisa, não certo, tanto,fo encourage Quero ter que ver a KickImma Eu sei que entre o jeito deles, é o limite Desculpe ou ainda tô aqui Melhor bem mais Rel конф date Essa luta É uma coisa, é uma coisa, é uma coisa, é uma coisa É uma coisa, é continuada A coisa, é um parto É uma coisa, é uma coisa, é uma coisa, é uma coisa É uma pergunta, é uma coisa mida Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.